por criminosos em uma residência. Eu falei desse caso agora há pouco aqui no Jardim Itália, em Cuiabá. Levaram aqui, ó, a Renegade. Chegaram na casa dizendo que era do tal de PCC. É! Fizeram roleta russa na cabeça da vítima. Sabe o que é a roleta russa, minha amiga, meu amigo? Eles tiram a munição, aí eles deixam uma ali, no pente ou no tambor. Aí eles encostam a cabeça, a arma na cabeça da vítima, e eles ficam puxando gatilho ali, tortura psicológica. Ficam ali na cabeça da vítima, ó, tec, tec. É um absurdo, um absurdo o que esses bandidos fazem. O desfecho dessa história, só posso dizer o seguinte, tiveram de passar a madrugada no meio da mata. Pena que dessa vez eles não foram passear de caminhonete, aquela que leva pra geladeira. Angélica Gomes, a Índio, traz as informações aqui na tela do BG. Este é o veículo que foi roubado ali no bairro Jardim Itália. A vítima de 28 anos de idade estava chegando na residência dele quando ele foi surpreendido por uma dupla de criminosos. O meu filho estava chegando à academia, aí ele parou no portão, eles pararam atrás e ele desceu pra abrir o portão, porque o portão é de cadeado, né, e renderam ele e entraram dentro de casa. Só porque estava só eu em casa, ainda bem. Aí entraram e fizeram o terror. Jogaram as coisas tudo no chão e bateram nas nossas costas, no chão, nós estávamos no chão deitado, aí bateram com o pé nas nossas costas e toda hora atiraram na minha cabeça, quando eu ia matar. Tanto é que as balas, três balas picotadas, puxou o gatilho três vezes, aí só que falhou, né, as balas estavam picotadas, as balas estavam dentro do carro, eles pegaram dentro do carro, as balas picotadas, aí o sargento olhou e falou, as balas estavam picotadas. Morreu porque Deus não quis, estavam duas, lá dentro estavam dois, um altão e um baixo. Agora lá fora tinha mais no carro, né, mas não estava esperando, só que eu não vi, só vi os dois lá dentro. Aí nisso os vizinhos viram e chamaram a polícia e rapidão a polícia chegou. Chegou e estava saindo, foi questão de dez minutos, a polícia chegou. Os policiais, quando receberam a informação, foram até o local. No local, eles encontraram os suspeitos no exato momento em que eles estavam fugindo da residência. Realizaram um acompanhamento e na região do Cochipó, mais precisamente, no bairro conhecido como Cachoeira das Graças, os suspeitos abandonaram o veículo em uma região de mata e empreenderam fuga. A equipe realizou o acompanhamento, no entanto, não conseguiram localizar a dupla. Mas o veículo foi recuperado. Toda hora ele matasse, não falasse se não estava dinheiro, se não estava joia. Eu falei, não, vai lá dentro, não tem joia não, tem bijuteria. A aliança, tá aqui a aliança, dá o pix, passa o pix, que se fez, não tem dinheiro, rapaz. Olha no meu celular aí, não tem dinheiro na conta. As outras equipes das Forças de Segurança estão ainda realizando buscas para encontrar os dois suspeitos e também os suspeitos que teriam dado apoio neste crime. As imagens são de Roberto Garcia, apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Balanço Geral. Obrigado, Angélica. Dentro da casa, eles disseram que eram do tal do PCC. Eu não acredito. Eu já acompanhei várias ações dessa facção criminosa na região sul do Brasil, inclusive resgate de presos dentro de uma penitenciária de segurança máxima, em que eles montaram até um aterro ao lado da penitenciária, botaram miguelitos numa estrada ao longo de 10 quilômetros de rodovia, eles botaram miguelitos para atrasar a presença policial. É, eu já acompanhei ações desse pessoal, dessa tal de facção aí. E não tem nada a ver com o que esses bandidos fizeram. Não tem nada a ver. E te digo mais, nem o chefe, o chefe do esquema criminoso, que muitas vezes está lá dentro da penitenciária, aceita esse tipo de atitude extrema, de bandidinho, que diz por aí que é de facção. Não é não, não é não. É para a tortura psicológica. Tortura psicológica. Na fuga, quando deram de cara com a polícia, se mandaram, se embrenharam numa mata, deixaram o carro para trás, foram para o meio do mato, passaram a madrugada no meio do mato. E digo mais, digo mais, se a tal da facção rival descobrir quem é que fez isso aqui, eles estão em dupla mira, dupla mira. A mira da facção rival e na mira da polícia agora que investiga essa história. Esse trio aí vai se dar muito. Estou dizendo para vocês, vai se dar muito mal. Sorte deles que a polícia pegue antes. Antes. Vocês aí, está acompanhando o balanço geral para ver a história de vocês aqui? Rezem para a polícia pegar vocês primeiro. Falando na boa. Homem de 47.